Olha, é muito difícil para mim citar uma música, minha música favorita que eu tenha feito, eu tenho quase 700 títulos gravados, sou apaixonado pelas músicas que eu faço, então fica assim difícil escolher uma, então eu vou só citar uma música que o meu pai era apaixonado, porque meu pai foi um grande ídolo para mim, um mestre, e ele gostava muito de Bandeira do Divino, e é uma música que eu também adoro, então fica o Bandeira do Divino para você, tá bom? E olha, assim, música de outro que eu gostaria de ter feito, assim, são também milhares, assim, porque eu sou muito apaixonado pelos compositores brasileiros, por vários deles, principalmente os da geração, da minha geração e da geração anterior, dos anos 60, mas eu vou citar um da minha geração, que é o João Bosco, o bêbado e o equilibrista, eu amo essa música. Bom, as minhas harmonias, na verdade, elas são muito intuitivas, né, claro que já quando eu já, em 1972, eu já era conhecido no Brasil inteiro, eu comecei a estudar também a harmonia, né, para entender as harmonias que eu já fazia, elas são muito intuitivas, e eu aprendi muito isso tocando compositores, né, como o próprio Tom Jobim, o Milton Nascimento, o Dori, que foram grandes influências para mim, né, Edu Lobo, Donato, muitos, e aprendi muito com eles também, mas depois, quando eu comecei a estudar música, eu comecei a entender os acordes, né, e isso me ajudou muito a desenvolver outros acordes. Eu faço música sempre pensando na melodia, e as harmonias são, digamos assim, o costureiro das melodias, veste as melodias, a gente vai mexendo uma com a outra, normalmente, algumas vezes a harmonia pede, chama a melodia, mas eu acho que a melodia é essencial, né, e procuro fazer a mais simples possível, claro que não é sempre que eu faço, entendeu, tem horas que eu viajo bacana, faço uma viagem, né, e é isso. Olha, eu escuto de jazz música brasileira, música estrangeira, ouço algumas músicas clássicas, música portuguesa, que eu gosto muito, fados principalmente, que são coisas que me influenciam muito, né, músicas que, das quais eu me inspiro para compor as minhas, né, e eu sou muito eclético, eu não fecho portas para nenhum gênero, na verdade. As minhas músicas, eu tenho escutado também muitas minhas músicas, eu tenho muito trabalho antigo, inédito, guardado no meu cofre de pérolas, e talvez eu tiro elas assim e fico ouvindo, eu gosto muito do que eu faço, né, e é isso.